Fala minha rapaziada, como vocês estão? Eu sou o Lucão da FTV Live e a gente vai assistir mais um jogo aqui, esse é o React FTV Live, você que tá chegando agora já aproveite, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, é importante demais, isso aí tá ajudando muito, muito, muito o engajamento do nosso canal e galera, hoje eu vou pra um jogo, vocês não estão acostumados muito ver aqui, o campeonato baiano, a décima etapa do campeonato baiano, que aconteceu agora em 2023, é, o jogo aqui eu tava garimpando e achei, é, que foi a semifinal desse campeonato baiano, que foi entre Indy Felipe e Murilo e Vitinho então, é o seguinte, vamos pro que interessa, porque é promessa de jogão, vai, o bicho vai pegar nas areias da Bahia e vamos pra cima, vamos ver isso aí, vamos ver o que vai dar, vambora de novembro estaremos lá, e pra fechar o ano, com chave de ouro, a última etapa do campeonato baiano será em Leos, Bahia, Brasil, no dia 10, 8, 9 e 10 de dezembro justamente, justamente, semana de campeonato baiano, 8, 9 e 10 então, já pra vocês sentirem o climinha ali, o que pode acontecer, hein e é porque agora o bicho vai pegar, meu amigo carinho, Marquinhos professor Guinho, já achei minha carona, viu Marcos de Ló professor Batista Cássio vocês estão ouvindo bem professor Cuca aqui é o homem que a gente come água depois professor Cuca, sejam todos bem-vindos, viu se a gente tiver uma vaga aí, eu vou pra casa ainda hoje Guinho, pra você que nos acompanha, temos mais uma grande partida nesse momento abaixa mais um pouquinho, meu amigo, só mais um pouquinho, por favor esse jogo é a semifinal do campeonato por um infortúnio do destino como se fosse uma final antecipada pra você que nos acompanha, a partida agora, semifinal conhecido com uma grande final antecipada esse aqui é o Iceman Vinguini tentando buscar meia-quadra, faz a defesa eu acho que agora passou de gracinha o Murilo muito bem posicionado, levantou o Felipe olha a briga que defesa espetacular do Felipe, que é o índio, trabalha a jogada Murilo, é com você, Carlinhos vem ele, mocegão Marugo, tá valendo vaga na grande decisão 1 a 0 1 a 0 para o Murilo que vem pra bola, mocegão só pra Ximibes Felipe levantou o índio na bola, tentou a paralela, mas tava muito bem posicionada vem ele de novo contra-ataque buscou a longa, agora sim pra soltar sua flecha no Shark uma é o placar do jogo não sei se essas duas duplas vão estar porque o Murilo é... os dois, todo mundo tá na Liga Nacional que também vai ter a rodada final agora a bola foi passando entre Felipe e Índio dois pontos a um é o placar do jogo pra galera que tá nos acompanhando pelo YouTube curte, comenta, compartilha pra toda a família quem foi se fala é Leonardo Juana diretamente de Coaraci, Bahia Brasil próxima semana estaremos em Itacaré o meu é uma máquina 25 de cedo estaremos em Alagoinhas, Bahia e 29 e 30 um, dois, três em Coaraci alô Coaraci, tô chegando mas é ponto do Murilo é ponto do Carlinhos três pontos a um vem aí o Coaraci isso mesmo três pontos para o Carlinhos ele tem a bola pra tentar ampliar sua vantagem e abrir três pontos de diferença é, vem Carlinhos no saque com muita calma com muita categoria sacou, buscou saque rasante Felipe vem pra jogada toma balançada vem buscando seu segundo ponto dois pontos a um é o jogo índio da bola vem pro saque nosso logo tá bem no meio ali eu vou a Paulinha aqui jogou o fino do futebol e hoje ficou em terceira colocada merece muito bem Bia também tá ligada ali Carlinhos voando como sempre buscando seu quarto ponto vou colocar aqui pra não atrapalhar o placar pra vocês rapaz rapaz 4x1 pra Murilo agora matou 2x4 é Murilo e Carlinhos eu tinha falado do Vitinho mas não sei de onde eu tirei o Vitinho o Vitinho também tá nessa competição ué ué ai não meu amigo tá pancada fechou a porta ali mas passou o narrador o narrador tava na pressão danada deu uma ali fazendo os ajustes técnicos o jogo tá saindo no Carlinhos tirando o peso ainda chegaram encostaram o placar 5x5 pra vocês que nos acompanham pelo Youtube voltamos tivemos probleminha técnica aqui no microfone mas tá legal tamo de volta é nesse momento 5x5 é o placar do jogo é com o Índio na bola ele que tá buscando a vaga para a grande decisão e o Índio sacou em cima do Carlinhos eu acho que é vem o pai do Pepe eu no Jack ponto do Carlinhos ponto também do Murilo 6x5 é o placar do jogo já vão? obrigado vamos esperar a carona só meia horinha só 6x5 agora o live tá um pouco tá travando um pouquinho acredito que obrigado minha galera de Quaracim pela presença tamo junto vai atrapalhar quando eu chegar lá solta os fogos tá bom? vamos soltar os fogos vai ser meu vice-prefeito futuro prefeito de Quaracim o Tim do Axé pra toda a galera quem nos acompanha o Índio sacou em cima do Carlinhos o Murilo trabalha a jogada vem ele no Jack tentou fazer a defesa aqui ali mas o Carlinhos tirou demais a câmera tá mudando bem na hora na hora do arremate mas que isso ele tirou ali a bola perfeitamente jogando o Carlinhos vem simplesmente pra buscar seu oitavo ponto Carlinhos diretamente de Morro de São Paulo pai do Pepe o sacou curtinho em cima do Felipe Índio levanta o Iceman vai buscar o Pingo é ponto do Felipe é ponto do Índio deixando tudo igual oito A é o placar do jogo tá tudo igual nesse momento Índio na bola sete A é o jogo sacou Carlinhos Murilo é com você Carlinhos forçou demais na paralela ponto do Índio ponto do Felipe que fica a frente do placar nesse momento oito sete é o jogo no oferecimento Itapetinga veículos sacou manteve a calma o Carlinhos na defesa o Murilo levantou a bola defende muito bem Felipe Murilo tá do outro lado o Iceman mete a porrada pra cima do Murilo conquista seu nono ponto nove e sete é o placar do jogo abre dois pontos de diferença Felipe Índio tem nove pontos sete para Murilo e Carlinhos Índio sacou Murilo Carlinhos que defesa espetacular ali foi lá que absurdo o Murilo ele saiu da onde ele tava recebeu ali pegou a bola de graça deu um shake fora da posição dele uma diagonal deu uma pancada caralho jogando Murilo meia quadra levantou o Iceman levem eita Felipe tá do outro lado mas a bola fica na rede dez pontos a oito é o jogo é valendo vaga na grande decisão já temos Vitinho e Alex por lá daqui a pouco iremos conhecer os campeões da décima etapa do campeonato baiano Índio e Felipe contra Murilo e Carlinhos é bem o mocegão porrada pra cima do Felipe que defesa é com você nesse momento o pai de Pepe vem no shark a bola do Índio na defesa vai saindo conquistando mais um ponto nove pontos para o Carlinhos tá ali placar lá e cá né jogo bem parelho 11 pontos a nove 11 pontos para o Felipe e Índio que vem pro saque Índio sacou Carlos se antecipou defesa defesa vem ele no pingo de shark a bola fica na rede 12 pontos a nove é o placar do jogo é um grande clássico em toda a nossa Bahia conhecido nesse momento como uma grande final antecipada Índio Carlinhos levanta Murilo Carlinhos vem pro shark defesa do Felipe que gente que defende meu amigo que também é o índio conquista o seu décimo ponto Carlinhos meu secretário Jair estamos juntos sempre abraço especial ao pilotão da polícia militar meus guerreiros aquele abraço estamos juntos hein é o Felipe está tentando chamar o índio pro jogo ali é show o Maurício a toca conveniência a melhor de toda a nossa região a única 24 horas no sudoeste baiano e tapetinga veículos aloiuri estamos juntos com você nesse momento é venhile no shark que legal acabou tocando na rede está maluco o Murilo estava ali debaixo da bola conseguiu pegar 11 pontos a 12 Murilo vem pro saque boa bola no meio da quadra faz a defesa Felipe levantou o índio agora é com você buscando a diagonal buscando mais um ponto 13 pontos a 11 é o placar do jogo todo mundo fica impreensível a galera fica vibrando não sabe pra quem tosse porque as duas duplas simplesmente atrai o grande público e também a galera fica nesse passe será que eu vou no Murilo será que eu vou no Felipe será que eu vou no índio será que eu vou no índio é quase impossível mas quem sai ganhando somos nós com esse belíssimo espetáculo Felipe no saque 13 pontos para o Felipe que vem pro saque sacando em cima do Carlinhos levantou boa bola pegou pra você agora índio no pinguinho a bola vai saindo conquista seu décimo eles não estão usando tanto assim pelo menos nesse jogo mas 14 a 11 3 pontos a vantagem aí na frente rapaz será que vai dar o índio e o índio mas o Carlinhos tá jogando muito esse jogo tá jogando demais Carlinhos respira fundo ele sabe que tem dois pontos de diferença pra tentar buscar o jogo mas do outro lado tem Felipe tem índio espira fundo meu amigo saque fortíssimo pra cima do índio conquista seu décimo terceiro ponto um ponto primordial coisa que a gente não vai acontecer momento de desconcentração do índio Carlinhos sacou levanta Felipe é vem o índio a bola fica na fita tá tudo igual 14 pontos A é o placar do jogo tá tudo igual na segunda semifinal da categoria série A índio levantou Felipe no char pra fora TV Catola do seu jeito 14 e 14 15 e 14 né passou Carlinhos vem pra bola no oferecimento em tapetinga veículos final de jogo índio defende Felipe o índio vai pra cima do Murilo que defende espetacular recuperou o jogo índio vem ele defende muito bem Carlinhos salvou o Murilo pegou de novo a galera vem no char aqui com o Carlinhos vamos a plug embaçado demais Carlinhos e Murilo esse Carlinhos ele é danadinho danadinho é o pai do Pepe o jogo começou na defesa espetacular do Murilo na sequência da jogada o char que fenomenal do Carlinhos é 16 pontos a 14 a Clara aqui não deu um pulo de lá que deu pra ver daqui 16 14 é o jogo enquanto isso meu mix fica à vontade momento de cochilo lá do índio do Felipe ali os caras dando uma vaciladinha mano Carlinhos tá jogando demais tá matando muita bola muito bem e meu pra quem achava que índio Felipe era o super favorito dessa partida aí meu amigo esqueça ainda não ainda não tá rolando vou dar uma adiantada aqui pode buscar o match point nesse nesse momento vem ele quem sabe amigo fundo o SMA vai ativar vem ele no chá aqui o Carlinhos provou do próprio veneno 15 pontos a 16 oferecimento Rodrigo Alô meu prefeito Rodrigo Alô meu prefeito Alô prefeitura municipal parabéns pela grande realização da décima etapa do campeonato baiano ao lado da Fafab todo o secretariado e nossos parceiros tamo junto Itapetinga veículos a toca a conveniência Beto o vereador do povão cadê meu amigo tá por aí Itapetinga abraço especial a o Teco do Tele Itapetinga o Teco do Tele prepara que eu tô chegando é tudo nosso Tina restaurante vamos pro jogo Breno Iphone índios travadinha sacou pra fora meu amigo 17 pontos a 15 é o placar do jogo abre o match point está a um ponto de se classificar para a grande final da categoria Série A do baiano a dupla Murilo e Carlinhos é com você Murilo sacou o índio tem a bola levanta passa de graça de gracinha ela veio muito bem vai soltar a flechada é ponto do índio é ponto do Felipe vamos ver emoção até o fim 16 vamos receber agora Carlinhos e o Murilo tem que aproveitar esse momento aí do pouco desligado do índio do Felipe para marcar o ponto ela tá bom ela tá bom pegou acabou meu amigo tá na final parabéns Carlinhos parabéns Murilo obrigado índio obrigado Felipe é final entre Alex e Pitinho contra Carlinhos e Murilo Murilo que é o atual campeão nacional que jogão campeonato baiano aí só pra incrementar ali na semana semana de campeonato baiano deu Murilo e Carlinhos né foram pra final novamente aí jogando demais Murilo o atual campeão da liga nacional provavelmente vai estar esse final de semana galera do Felipe também e é isso aí rapaziada tamo junto vamos pro próximo react aí e é nóis FTV Live o seu futebol ao vivo